A equipe de reportagens da TV Sudoeste hoje está aqui na BR-265, no KM11, na comunidade Barreiro, mais precisamente na fazenda Monte Belo. Os populares aqui desta comunidade, não aguentando mais conviver com um sério problema há tempos, chamaram a nossa equipe de reportagens. Eles estão com um sério problema, é esse daqui ó. Esta estrada que dá acesso à comunidade, várias famílias residem aqui. E há muito tempo, eles estão pedindo aos órgãos competentes de São Sebastião do Paraíso, alguma providência de melhorias nesta estrada. Mas até o momento, promessas houve, mas atitude nenhuma aconteceu. Aqui é o seguinte, já faz dois anos que a máquina passou aqui nesta estrada, estávamos com problema no Matabu. A gente já fez o pedido na prefeitura com os vereadores, até inclusive o último foi o Valdir do Prado. Fez o pedido, prometeu para o meu pai, José do Carmo, prometeu para o meu primo, Vanderlei, e só prometeu, não veio, não deu satisfação. E agora é a época de colheita de café? Como que passa um caminhão com café aqui no Matabu quebrado? A ponte ali é quebrada também, vários buracos na estrada. Então está difícil, porque a gente está aqui como se diz isolado aqui, entendeu? A comunidade do Barreira aqui pede uma providência dos órgãos competentes para poder solucionar aqui para a gente. E quando chega a época de chuva por aqui, Paulo, como que é? Nossa, quando chega a época de chuva é uma calamidade. É muita subida, muito buraco, então chove, faz lama, a gente pede cascalho, não cascalho. E quando vem arrumar também, ele só cavuca o barranco e dá só uma tapeada, não corta a estrada, entendeu? Então encrava, a gente tem que estar empurrando. Tem criança ali em casa, então é difícil o deslocamento para São Sebastião do Paraíso. Até mesmo os perueiros que transportam, os alunos, passam apertado nessas estradas, né? Isso, inclusive tem o Vando aqui, né? Que mora aqui, o filho do meu primo. A perua busca ele e estava até nos causos de parar de buscar ele aqui por falta de estradas, entendeu? Que estava quebrando perua, chovia e encravava. Até que o meu primo Vanderlei tomou a ação de pegar o trator dele, com uma lâmina e um enxadão, cavucar e fazer para a perua não poder deixar de vir buscar o filho dele. Você gostaria que alguém tomasse alguma providência? Nossa, na hora! Eu, em nome de toda a comunidade aqui do Barreiro da Fazenda Monte Belo, queria que alguém tomasse a providência, não deixasse o pessoal da zona rural isolado, como a gente está aqui. Explica bem certinho para os órgãos competentes poderem entender aonde que está situada essa estrada. Ela está na 265, no quilômetro 11, saída para Termópolis, Jacuí, e aqui chama Fazenda Monte Belo. E a gente está aqui isolado aqui, tão perto de paraíso, tão fácil de ser resolvido um problema, né? Que a gente já fez pedido, os vereadores estão lá para poder solucionar o problema da população, que infelizmente deixem a ver. Pedidos já foram feitos, promessas de melhorias por parte dos órgãos competentes já foram feitas também para os moradores aqui. Mas até o exato momento, nenhuma providência foi tomada. Vamos procurar pelo nosso secretário de obras, João Pissirilo, e sabermos dele o que pode ser feito para que esta comunidade tenha um conforto de vida melhor. E nós procuramos pelo secretário de obras de São Sebastião do Paraíso, João Pissirilo, durante toda a tarde desta segunda-feira, para sabermos se há ou não algum projeto aí para esta estrada da comunidade Barreiro, mais precisamente na Fazenda Monte Belo. Mas não encontramos. O seu celular estava fora de área durante todo o dia. E agora, no finalzinho da tarde, viemos até aqui mais uma vez, nos disseram que ele já havia ido embora. Mas nós vamos continuar tentando alguma resposta do secretário, para que a comunidade aí possa ter uma resposta o mais rápido possível. Edson Borges, para os estúdios da TV Sudoeste. E agora, no finalzinho da TV Sudoeste.